10 reais pra cada ação na Bolsa de Valores que vocês conseguirem falar. Pra cada o quê? Ação na Bolsa de Valores. Que que... Pra cada o quê? Que que é isso? Não sei nem, nunca ouvi falar, tenho raiva de quem sabe. A vontade de rir é grande, mas a vontade de chorar é maior. Porque no vídeo de hoje, eu vou reagir às várias entrevistas que eu fiz por aí na rua, perguntando para a população brasileira o que ela sabe sobre investimentos e finanças. O que é inflação? O que é o CDI? Você vai aprender muita coisa no vídeo de hoje de uma forma divertida e engraçada. Pode ter certeza do que eu tô falando. E no final, gente, eu deixei um dos vídeos que a dica é de ouro. A milionária lá que queria 20 milhões, você não perde por esperar. Fica aí. E vamos pra primeira do dia, logo de cara. Como é que é seu nome? Ana Paula. Quantos anos você tem? 29. Você trabalha com o quê? Eu sou técnica de enfermagem. Quanto que tira alguém que trabalha nessa área, mais ou menos? Dá pra tirar uns 4 mil, uns 4 e 300. Ó, com esse salário, galera, tem que fazer sobrar alguma quantia no mês. Vamos ver se ela fez aí. Dos preços. E você guarda uma parte do dinheiro que você ganha hoje em dia pra você ou gasta tudo? Eu guardo. Você guarda e faz o quê com esse dinheiro guardado? Graças a Deus. Ficando uma poupança. 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 Sei que não é o melhor lugar, mas por realmente não saber mesmo exatamente onde investir. Galera, poupança é o pior investimento. Mas pior ainda do que a poupança é você não guardar dinheiro em lugar nenhum. Não conseguir fazer sobrar. Vamos fazer uma simulação de uma pessoa que deixou o dinheiro e investiu o dinheiro por anos na poupança contra uma pessoa que investiu na caixinha do Nubank. Ou, se você não quiser Nubank, o CDB do Itaú. Ou seja, você vai emprestar pro Itaú, só que você vai emprestar no CDB. Mesma coisa da poupança, gente. Tem a FGC? Tem. Você pode resgatar em um dia útil? Pode resgatar em um dia. Pro mesmo banco que você tá emprestando dinheiro na poupança e no CDB. Só que no CDB você ganha mais. Vamos ver a diferença? Olha só. Simulador dos juros compostos. Valor inicial, zero. Aporte mensal. O valor investido mensal. 400 reais. Olha lá. A Ana Paula, ela ganhava 4 mil de salário. Então eu tô botando aqui que ela conseguiria guardar uns 10% do salário dela. Dá pra fazer, hein? Ó, juros da caixinha do Nubank ou do CDB do Banco Inter, do Itaú. Qualquer CDB que você tiver, por 20 anos, olha quanto vai render, galera. O saldo final dela depois de 20 anos, 304 mil reais. É um dinheiro aí que, se bem aplicado, vai render pra ela por mês mais de 2.500 reais por mês de salário, de renda passiva. Agora, olha a mesma simulação usando a poupança. Ó, a poupança, ela rende 6% ao ano, pessoal. No final dos 20 anos, ela teria 181 mil reais. O mesmo tempo, o mesmo aporte mensal, o mesmo dinheiro gasto. Só de você mudar de um lugar pro outro, que dá o mesmo risco, é a mesma segurança, você vai acabar com mais de 120 mil reais a mais na sua mão. É muita diferença. Então, se você tá na poupança ainda, fazendo igual a Ana Paula, sai disso, cara. Vamos lá pro nosso segundo entrevistado. Esse aqui, gente, eu fiz no metrô. A gente foi variando os lugares. Aquele lá tava no Parque Ibirapuera, fomos pra shopping. E a gente vai pra gravações ainda, logo, logo pra próxima etapa de gravações, tá? Muito legal essas entrevistas, né? Vamos ver. Você sabe o que significa CDI? CDI é crédito de... Olá, tudo bem? Como é que é seu nome? Fabiano. Quantos anos você tem? Tenho 49. E hoje você trabalha com o quê? Hoje eu trabalho com zeladoria. Você é PJ ou CLT? CLT. E quanto que dá pra ganhar, mais ou menos, na sua área? Uma área de 3 mil reais. Hoje você consegue guardar uma parte do que você ganha ou gasta tudo? Sim, poupo porque tem um salário familiar, né? Entre eu, minha esposa e meu filho. E você guarda, em média, quanto por mês? Ah, dá pra guardar em torno de mil reais, né? Você deixa o dinheiro... Ó, se ele ganha 3 mil, né? Junta lá com a esposa, filho, e guarda mil por mês, tá muito bom, na verdade. Não é pouco, não. Ou ele mentiu aí, que eu não sei, ou, de fato, ele tá guardando bastante, gente. É uma percentual alto, né? Da renda dele. Ele guardado na conta corrente ou numa poupança? Agora a gente tem uma poupança, né? Você sabe o que significa CDI? CDI é crédito de... É uma aplicação... Crédito de... Não, já começou errado. E eu também errei. Na hora que eu fui falar pra ele, que eu tava ali todo afobado, o pessoal olhando, né? Fica a gente em volta olhando. Eu errei. Eu falei que era uma aplicação financeira. É financeira. Que você coloca lá no banco também, que é análogo à poupança. Não, não tem um... Ei, coach de final... A gente tem que rir pra não chorar. Deixa eu explicar pra você. Lembra que eu acabei de fazer o comparativo de você deixar no CDB ou na poupança do mesmo banco lá, por exemplo, do Banco Itaú? Pois é. O CDB, ele vai render 100% do CDI. O CDI é uma taxa de juros. Só que ela é uma taxa de juros tão importante, mas tão importante que virou uma referência. Ela significa Certificado de Depósito Interbancário. E é a taxa de juros que um banco usa quando ele empresta dinheiro para outro banco. Ela acabou virando uma referência, porque o Itaú toda hora empresta dinheiro pra Caixa. Aí a Caixa depois vai lá e empresta dinheiro pro Bradesco. Os bancos ficam se emprestando dinheiro toda hora. E aí eles chamam isso de CDI. E opa, se um banco empresta pro outro usando o CDI, eu também sou filho de Deus, eu quero ganhar o CDI também. E acabou que o mercado começou a usar o CDI como um parâmetro, uma referência a ser seguido. O CDI é o irmãozinho da taxa Selic. Mas isso eu vou explicar agora na próxima react de vídeo aqui, ó. Você sabe o que significa Tesouro Selic? Ixi, moço. Não, eu não sou da área financeira. Eu sou psicóloga, inclusive, em formação. Como é o seu nome? Aline. Aline, quantos anos você tem? Quarenta. Do que você trabalha? Eu atualmente trabalho na área de seguros. Você é corretora? Acordei numa equipe de operações. Você é CLT ou PJ? Eu sou CLT. E quanto que dá pra tirar, em média, nesse cargo que você ocupa hoje? A média tá em torno de oito a dez mil reais. Mora de aluguel ou tem um apartamento próprio? Eu tenho um apartamento próprio. Galera, olha só. A pessoa já aqui é uma classe média, legalzona já. Ganha dez pau por mês, tem apartamento próprio, mas não sabe o que é Tesouro Selic. Tô falando isso pra julgar ela? Não, a maioria das pessoas não sabe. A gente entrevista o pessoal na rua, não sabe o que é o Tesouro Direto. E talvez você também não saiba o que seja o Tesouro Direto. Vamos lá que eu vou te explicar agora. Lembra que eu te falei agora há pouco do CDB ou da poupança, que é quando você empresta o dinheiro pro banco usar? Então, o governo também tá sempre pegando dinheiro emprestado com os cidadãos brasileiros. Olha só. www.tesourodireto.com.br Vem aqui em Títulos, Preços e Taxas. E aqui você vai ter acesso a todos os títulos do Tesouro Direto que existem. Existem várias modalidades. Mas essa inquestão que eu perguntei pra moça era o Tesouro Selic. É a modalidade mais segura pra quem quer começar a investir. Porque ela é muito parecida com o CDB. Você pode resgatar a qualquer dia, sem correr o risco de perder o seu dinheiro. O dinheiro vai crescendo lá devagar e sempre. O imposto de renda que incide quando você resgata é o mesmo lá do CDB também, por exemplo. Na verdade, o banco pega o dinheiro do CDB e vem aplicar aqui, no Tesouro Selic. Então você pode diretamente, como um bom cidadão brasileiro aí, investir direto no Tesouro. Ah, Diego, mas tem cobertura do FGC? O Tesouro não precisa da cobertura do FGC. O FGC é um seguro. O Tesouro, ele é coberto pelo Tesouro Nacional. Ou seja, a reserva de riquezas que o nosso país tem. Geralmente ele guarda essa reserva em dólar, em ouro. E o nosso país tem a sua reserva nacional. Você pode ter acesso ao investimento desse aqui pelo seu banco, pela sua corretora de valores. Então pelo Itaú dá pra você investir, pelo Banco Inter, pelo Nubank. Tem sempre uma sessãozinha lá do Tesouro Direto. Se você não sabe qual Tesouro investir, vai no Selic, que é sem erro. É o único que você pode investir sem medo de perder dinheiro nenhum. Quando você for resgatar, sempre vai ter mais do que o que você colocou ali, com certeza absoluta. Tá bom? Então o Tesouro Selic, pessoal, ele rende a Selic, que é a irmãzinha do CDI. Lembra que eu falei agora? Então a taxa Selic e a taxa CDI, elas sempre andam de mãos dadas. Se uma sobe, a outra sobe. Se uma desce, a outra desce também. Então olha só, se eu vier no Google e colocar Selic hoje, ele vai falar pra gente, ó. Hoje a Selic tá em 10,5% ao ano. É a taxa que você ganha anualmente. Então ao investir R$100, você ganha R$10,50 por ano. O CDI, que é o irmãozinho da Selic, ele vai estar sempre ali, ó, 0,1% a menos. Então se a Selic tá 10,5%, o CDI vai estar 10,4% ao ano. Simples assim. E você consegue separar uma parte desse dinheiro que você ganha pra você? Eu guardo em torno de 10% a 15% por mês. E você usa algum tipo de investimento específico? Atualmente não, eu faço só, eu guardo essa reserva na minha poupança. Eu sei que não é o mais adequado, mas... Mas é isso. Ai, Didi! Então, se você parar pra pensar, todo mundo fala isso, né? Ah, eu guardo na poupança. Eu sei que não é o melhor lugar, mas eu guardo, porque eu confio. Porque a poupança é o único que a pessoa conhece. Então ela tem medo do desconhecido. Ela nunca foi atrás de descobrir o que é o CDB. O CDB, você tá emprestando dinheiro da mesma forma pro banco. Mas as pessoas têm medo, porque não conhecem. Você aqui, ó, já tá começando a conhecer, tá começando a abrir coisas na tua cabeça. Então se esse vídeo tá te ajudando, deixa o like, se inscreve no canal pra maratonar e compartilha esse vídeo pros teus amigos. E eles vão aprender de uma forma engraçada. Bora pro próximo. Bora pro próximo. Como é que é seu nome? Maurício Zema. Maurício, quantos anos você tem? 55. Como é que você definiria o que é inflação? Eu definiria inflação como você tem um valor, um poder de compra. Passado um determinado tempo, aquele poder de compra já não vale mais. Você tem que pagar um pouco mais pela mesma coisa e trabalhar mais, né? Olha, genial. Esse aqui acertou. E eu fiz essa pergunta pra muita gente. A maioria não sabe o que é inflação. Ou acha que a inflação é um imposto? É uma taxa do governo? Poderia ser, né? A inflação é imposta pra gente de alguma forma, né? Se o governo imprime mais dinheiro do que deveria, ele tá gerando um imposto também, se você parar pra pensar. Mas a inflação é o aumento generalizado dos preços. Então o nosso dinheiro, ele vale menos. E por valer menos, a gente tem que trabalhar mais pra conseguir comprar as mesmas coisas. Seu Maurício aí, eu acertou em cheio, ó. Ele tá sabendo o que tá falando. Você acha que o seu salário dos últimos anos acompanhou a inflação? Não, não acompanhou. Eu tô satisfeito, mas não acompanhou. Dificilmente um salário assim acompanha. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com TI. Hum, ó, ele trabalha com TI, provavelmente o salário dele deve ser uns 10 mil, uns 15 mil, ou até mais. Se ele for sênior, chega até 30 mil reais um salário desse. E um salário muito alto, geralmente, dificilmente vai acompanhar a inflação ano a ano. Eu peguei aqui um gráfico, galera, da inflação versus o salário mínimo. Olha que interessante. Aqui em verde, a gente tem o salário mínimo que ele fosse reajustado somente pela inflação. Você vê, ó, que ele ia sair lá da casa dos 80 reais ali em 1994. E hoje estaria custando pouco mais de 300 reais. Mas o salário mínimo de verdade, de hoje em dia, né, ele subiu com essa curva vermelha. Então a gente vê que o salário mínimo brasileiro subiu acima da inflação. A gente só tem que tomar um cuidado que a inflação, ela mede a subida dos preços de uma forma generalizada. Então, às vezes, o alimento, a gasolina, o remédio subiu de preço muito mais, por exemplo, do que, sei lá, o capim do cavalo, por exemplo. E quem recebe o salário mínimo, vamos concordar comigo, vai gastar a maior parte do dinheiro com comida e com remédio, né? Então, assim, tem que ficar ligado com esses números aqui que o governo acaba mascarando. Mas sim, na teoria, o salário mínimo, ele acabou subindo junto aí, acima da inflação, no caso, né? Isso não é válido pra quem ganha um salário mais alto. Às vezes, os salários mais altos não subiram tanto assim. Do seu salário, hoje em dia, você consegue guardar uma parte desse valor? Consigo, consigo. Você investe? Eu invisto. Já investi mais, assim, que foi imóvel, né, pra alugar comercial. Hoje o comercial tá ruim, né, por conta do home office. E de alugar, assim, de casa normal. Mas eu sempre vou no conservador. Na minha opinião, não sei se eu posso falar, acho que vale mais é a constância de você fazer do que fazer um negócio, assim, muito espetacular. Mas se tiver frequência, eu acho que vale a pena, sim. Genial isso que o seu Maurício falou. E olha que coisa, gente, interessante que ele comentou. Ele investe no setor de imóveis e falou que os imóveis do setor comercial, que a gente chama lá nos fundos imobiliários de lajes corporativas, estão em queda por conta do home office. E, de fato, eles estão mesmo, ó. Peguei aqui o índice fixo aqui, ó, de 2022. E se você pegar de todos os segmentos ali, ó, agência bancária, agro, logística. Olha lá, o pior de todos foi esse cinza, ó, que começou ruim e terminou pior ainda, que foi o de lajes corporativas. Então, sim, pós pandemia, o setor de lajes corporativas foi super afetado. Você vê, ó, que o seu Maurício tava afiado. Ele tá sabendo até dessa informação. Ai, Diego, não entendi nada dessa parte aí de fundo imobiliário. O que que é isso? Vai maratonar esse canal, né? Por favor, se inscreve aí. Você não tá maratonando direito. Ó o Minion aqui, ó, só te olhando. Só te olho aqui, ó. Você aí, ó, não fazendo o dever de casa, hein? Eu comprei... A gente comprou esse Minion aqui, galera, no cinema que tá tendo filme, né? Aí, na verdade, é um balde de pipoca isso daqui. É muito legal. Eu tirei lá do cenário, porque senão ele fica aqui o vídeo todo, ó. O pessoal falou que tava com medo. No último vídeo falaram que tava com medo dele. Bora lá, bora lá. Você acha que você vai conseguir se aposentar com o INSS? Olha, por enquanto não. Tá longe pra se aposentar ainda? Não, não. Tá próximo. Mas o problema é que daqui a pouco não vai demorar mais. Eles vão ampliar mais ainda a aposentadoria, né? De jeito que tá indo o governo, né? Só déficit, déficit, déficit. Uma hora não vai ter jeito. E qual que é o plano B? O plano B é a aposentadoria privada, né? É você pagar alguma coisa, fazer um pé de bem, investir. Tem uma série de alternativas de investimento, né? É esse o plano B. Você acha que você vai conseguir se aposentar pelo INSS? Puta, não. Eu não recebo nada no INSS. Eita, você trabalha com o quê? Eu trabalho com laminado plástico. Sou comerciante. Como que você vai fazer, então? Qual que é o seu plano pra se aposentar? Ah, sei lá, meu irmão. Continuar trabalhando até o fim da vida. Eu não vou me aposentar, não. Galera, infelizmente a situação é essa. As pessoas sabem que não vão conseguir contar com o INSS, mas não tem plano B, não. Uns tem, né? Você viu que aquele senhorzinho ali tava, ó. E aí, pessoal, de fato, olha a projeção do déficit do governo até 2100. Cada vez mais no negativo. Por quê? Tem menos gente na idade ativa trabalhando pra pagar os aposentados, né? Lembra que o INSS é uma pirâmide. O pessoal mais jovem paga o INSS pro pessoal mais velho se aposentar. Só que quando a gente aqui que é jovem, entre aspas, né? Você que tá trabalhando até 50 anos. Chegar lá, não vai ter gente jovem trabalhando. Olha esse gráfico aqui, ó. As receitas em azul estão constantes, tá vendo? Enquanto que a gente tem aqui as despesas em amarelo, ó. E hoje já é acima. Então hoje a despesa já é acima da receita. Já tá no negativo hoje em dia. Só que mais pra frente, ó. As despesas vão subir. Enquanto que a linha azul vai se manter ali constante. Ou seja, olha o déficit aqui, ó. O déficit subindo, subindo, subindo. Cada vez maior o rombo, galera. Ou a gente vai se aposentar com 99 anos de idade, quase morrendo. Ou a gente vai se aposentar com 80, mas recebendo 100 reais por mês. Um auxiliozinho ali que vai dar pra pagar no máximo uma cesta básica. Ou nem isso. E agora bora pro nosso vídeo final. A nossa dica de ouro aqui. Esse vídeo aqui viralizou, galera. Já pegou mais de 800 mil visualizações aqui no Shorts. Se você não viu depois, dá uma olhada no canal aí, na aba do Shorts. Você pode maratonar todos os vídeos de entrevista que eu tô fazendo. O que você teria que ter na sua conta hoje pra se aposentar num trabalho nunca mais? Ah, uns 20 milhões eu precisava. 20 milhões? Eu precisava, eu sou cara. Você sabe quanto que 20 milhões vai render mais ou menos aí no mês? 200 mil, é isso? 200 mil por mês. É esse o salário que você quer? Tá afiada. Ela sabia quanto que ia render o dinheiro. Sabe fazer conta. É? Eu queria. Acho que tá bom pra começar, né? Hoje você trabalha com o quê? Eu sou advogada e tenho uma empresa de educação. Quanto que dá pra tirar, mais ou menos? Os meus alunos, eles fecham contratos de 15 mil. Mas lá com o meu escritório, a gente fatura mais de 6 dígitos por mês, já. Se você desse uma dica pra alguém que tá começando agora a trabalhar, a guardar dinheiro, o que você falaria pra essa pessoa? Cara, eu penso que a gente nunca deve gastar mais do que ganha e que a gente deve nunca também ter medo de fazer investimentos em coisas que você acredita. Então, muitas vezes, o mercado diz pra você olhar pra cá. Mas se você sente, né, e sabe, tem uma certeza dentro de você que você deve fazer um investimento em algo, tem que correr atrás. Ela tá falando aqui dos investimentos que não necessariamente são investimentos financeiros. Pode ser um investimento numa educação, num livro, em algo que vai fazer você ganhar mais, vai aumentar o teu nível aí, o teu valor de trabalho. Então, ó, muito legal essa dica dela. Às vezes, você tem que escutar o seu coração. Eu vou te dar o exemplo. Esse canal aqui, gente, nasceu por conta disso. Eu trabalhava com programação, sabe? Eu fiz engenharia elétrica, que não tem nada a ver com finanças. Porém, olha só, o meu canal mudou a minha vida. É o que eu mais gosto de fazer aqui na companhia de vocês, na companhia dos Minions, dos meus Harry Potter, dos meus Funko aqui. É o que eu mais gosto de fazer. Então, ela tem total razão. Às vezes, você tem que escutar mais, ó, a voz interna aí, seguir, de fato, os seus sonhos, bancar aquilo, investir naquilo que você quer. E, ó, o pessoal comentando aqui foi demais, gente. Ó, do começo, eu achei que fosse uma sem noção. Mas eu, no final, eu percebi que a sem noção era eu mesmo. É, bateu, você tá vendo? O povo gostou aqui. Vou até dar um coração aqui no seu comentário. Aí veio outro aqui, ó. Ela surpreendeu o Diego. Ele não contava que ela sabia finanças. Real, galera. A maior parte das pessoas não sabe. E ela acertou os números. Então, de fato, foi demais isso aqui. Se você gostou desse vídeo, já compartilha pra geral. Se inscreve no canal A Cara da Riqueza. E deixa o seu comentário aí. Quem sabe o seu comentário não aparece no próximo vídeo. Se você tá chegando agora no canal, eu vou deixar o nosso mini curso com três aulas gratuitas pra você fazer aqui embaixo no primeiro link da descrição. Vai lá, me chama que eu te mando o link. Aí você já começa a jornada nos investimentos da melhor maneira possível, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!